A turminha, vamos começar? Chegou a hora de dizer boa tarde, de dizer boa tarde, de dizer boa tarde. Chegou a hora de dizer boa tarde, de dizer boa tarde, de dizer boa tarde. Olho para um lado e cumprimento o meu vizinho, olho para o outro e também vou cumprimentar. Oi, olá, boa tarde, como vai? Nossa aula já vai começar. Oi, olá, boa tarde, como vai? Nossa aula já vai começar. Chegou a hora de dizer boa tarde, de dizer boa tarde, de dizer boa tarde. Chegou a hora de dizer boa tarde, de dizer boa tarde, de dizer boa tarde. Olho para um lado e cumprimento o meu vizinho, olho para o outro e também vou cumprimentar. Oi, olá, boa tarde, como vai? Nossa aula já vai começar. Oi, olá, boa tarde, como vai? Nossa aula já vai começar. Boa tarde, Tia Amanda. Boa tarde, Tia Mayara. Boa tarde, turminha. Tia Mayara, olha que sala linda que nós estamos aqui na escola de Moxibiri. Linda, né, Tia Amanda? Linda mesmo. Fiquei com vontade de dar aula aqui também. Eu também, nossa. Está linda essa escola, crianças. Tia Mayara. Vamos começar a nossa aula de aula? Vamos. Que dia é hoje? Hoje é dia seis. Vamos contar até seis? Mexendo a cabeça? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que dia da semana é hoje, Tia Mayara? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia de sol. Sai da casa, tacaruga. Sai da casa, caracol. Viva a terça-feira, viva a semana inteira. Viva a terça-feira, viva a semana inteira. E que mês estamos, Tia Amanda? Nós estamos no mês de outubro do ano de 2020. E vamos olhar o tempo? Vamos. Está sol. E aí, na sua casa, como está o tempo? Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Tia Mayara. Nossa, esquecemos a chamadinha. Vamos lá. Vamos fazer a chamadinha da minha turminha e da turminha da Tia Cris. Vamos ver que nós vamos cantar, Tia Mayara. Da canoa. Vamos lá. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da meloísa que não soube remar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lorena que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Eu tirava essa turminha do fundo do mar. Ai, que legal. Estamos com saudades, hein, turminha? Beijo. Tia, mana. Sabe o que tem aqui? O que, Tia Mayara? Uma música. Ai, eu adoro cantar, Tia Mayara. Que música será? Que música, Tia Mayara? A música da Tia Mayara. Tcham, 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 tcham. A música da pipoca. Da pipoquinha. Ai, além de cantar, eu também adoro comer pipoca. Tia Mayara. Bastante. Bastante. Um baldão assim, igual esse. Será que eles lembram da música da pipoca? Será? A música da gente com coxinha. Vamos lá. Uma pipoca. Eu dou uma canela. Outra pipoca, vai correndo começar. Ai, começa o tremendo falador. Que ninguém mais consegue entrar. É um tal de pipoca. É um tal de pipoca. Ah, tem bastante pipoca pulando lá, Tia Mayara. Ai, eu acho que tem, mas não deu nem os três. Tia Mayara, vamos cantar mais uma vez? Uma pipoca pula dentro da favela. Outra pipoca decorrendo para buscar. Ai, começa o tremendo falador. Que ninguém mais consegue escutar. É um tal de pipoca pulando lá, Tia Mayara. É um tal de pipoca pulando lá, Tia Mayara. Ai, muito bem. Que legal. Agora sim, hein? Agora, Tia Mayara, vamos começar a nossa aula? Vamos! Vamos lá!